Uou, olha só que gigante esses bichos malucos aqui, crianças, crianças, olha isso Amiga, olha quanto macuinho São tantos que eu não consigo nem contar, papai, são maiores que a sua cabeça São maiores do que qualquer coisa nesse mundo, meus filhos, agora olha só Eu vou pegar essa moto e eu vou simplesmente tentar saltar por esses macuinhos Uou, 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 uou cima. Nossa, vocês viram? O Godzilla pisou em uma cunha ali na frente e explodiu ele. Caraca, papai. Vem aqui, vem aqui, papai. Compra esse computador pra gente. Filha, os Godzilla estão explodindo os carros. Você quer esse PC Gamer, filha? Eu quero um PC Gamer. Eu quero, eu quero. Eu quero isso também. O que é isso aqui que você está... O que é isso, gente? Está tudo explodindo aqui. O que é isso? A gente está fora daqui. Eu vou comprar esse PC Gamer. Parece que você está na BGS. Vamos lá, então. Eu vou tentar aqui. A maninha está metendo bala. Sobe a maninha. Nossa, a hora do papai é brilhante. Cara, é impossível, cara. Não, não, não. Eu não consegui, maninha. A gente foi de rolo. Está muito difícil isso aqui. Eu acho que a gente teria que dar uma vacina no Godzilla pra que a gente pudesse... No McQueen, papai. Exato, no McQueen, pra que a gente pudesse diminuir ele. Porque isso aqui tudo é um McQueen só que se multiplicou, entendeu? Ah, papai, então eu vou pegar aqui uma vacina. Não! Eu vou pegar... Papai! Não, papai, agora a gente vai ter que vacinar o de verdade pra ele viver de novo. Jovem só faz coisa errada. Eu voei! Papai, eu tenho fã de ralo. Agora vamos pegar uma moto pra gente. Sabe aí, maninho. Não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, crianças, eu estou aqui na sua cola. Estão, 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 estão. Eu estou na cola de vocês. Vocês estão na praia. Eu estou por trás. Agora vamos pular no aeroporto que é ali que fica... Ah! Eu estou com a vacina secreta. Vocês acham que eu vou explodir vocês? Vocês estão nos filhos, cara. Sim, não, papai. Você... Não! Não! Eu estou com o aeroporto. Eu estou com o aeroporto. Uhul! Pati o aeroporto. Uhul! Ah, abre a porta. Chegamos. O primeiro que o papai, maninho. Somos muitos bons. Sim. Chegaram o primeiro? Aham. Ah! Também vem com o outro. Eu consigo fazer uma coisa. Olha lá. É um capotinho. Deixa eu levantar. Pera aí, vai. Vai, maninho. Ah! Traído! Papai, não vai ser isso. Explode essa bota, maninho. Explode essa bota. Essa moto? Isso, papai. É impossível. Não! Ah! Pronto! Ah! Eu estou aqui para dentro. Agora a gente vai ter que viajar em família e pegar a vacina secreta. Onde será que a gente vai encontrar essa vacina secreta? Vocês têm alguma ideia? Ah! Olha isso! Está vendo lá? O meu pingolim está lá com a injeção, papai. Cadê? Olha reto, maninha. Olha reto, papai. Ali é o pingolim. O pingolim. O verde está com a injeção, tá? Está vendo, maninha? Aham. O pingolim do bebê-aranha. Cuidado, cuidado, cuidado. Os quilônicos não podem ver a gente. Eles são cegos, papai. Igual o mob do Resident Evil. Se você fazer barulho, o que ele vê? Aham. O pingolim também é cego. É verdade. O pingolim é cego, maninha. Maninha, você está transcendendo. Quem que é cego? Sabia? O pingolim, papai. Eles falam depois barulho também. Uma coisa caiu com a outra. Não faz só barulho. Sou imbecebo. Papai. Papai. A culpa é de não fazer barulho. Você não ouviu, seu furto. Desculpa, filho. Achei o pingolim. Não. O pingolim não, papai. Cuidado. O pingolim é cego. Acaba com ele. Ele está vivo também? Ele está vivo. O que é que está de você, papai? Pingolim, vem aqui, pingolim. Entra no helicóptero agora, pingolim. Papai, não. Não. Ainda tem aqui atrás. Ainda tem aqui atrás. Vai, vai, vai. Antes que exploda tudo. Antes que exploda tudo. Vamos, vamos, vamos. Passa por cima do pingolim, papai. Para poder pegar ele. Não, você tem que pegar ele ali, filho. Peguei o pingolim. Então vai, pingolim. Entra aqui, pingolim. Entra aqui, pingolim. Entra, pingolim. Vamos, 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 vamos. Filho, filho, o pingolim se tirou. Não, filho, não. Está pegando fogo, filho. Entra logo. Entra logo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Me dei, me dei, me dei, me dei. Me dei, estamos... Pingolim, pingolim, pingolim. Ele está indo para lá, ele está indo para lá, filho. Não, 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 não. Ele está indo para lá. Meu Deus, cadê ele? Pingolim, cadê você, meu filho? Achei, 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 achei. Achou, filho? Achei, papai. Achei, achei. Tem um deletivo aqui, ó. Oh, meu deletivo familiar. Olha aqui, pingolim. Cadê, papai? Graças a Deus, o pingolim. Agora é só a gente extrair o ácido lático que tem dentro das vinhas dele para fazer a vacina. Vai, papai. Está na minha pistola agora. Pronto, agora deixa o pingolim aí e vamos lá no McQueen. Sim, é só dar um tiro nele com essa vacina aqui que vai dar tudo certo. Vamos embora. Vamos. Olha, eu encontrei dois amigos do McQueen aqui. Vamos, papai. Quem é? Dois amigos do McQueen. Oh, o pingolim veio atrás da gente. Vai atrás, pingolim. Fala, bingo. Olha, gente, esse aqui é o Alfred e esse aqui é o Manson. Alfred Manson. Manson? É. Tá, o que a gente vai fazer com o Alfred Manson? Cadê o McQueen? Ele está na nossa frente. Se fosse um bicho, ele tinha mordido a gente. Se ele fosse um bicho, ele tinha mordido a gente. Ai, meu Deus do céu. Toma, assa. Papai, vacina, vacina, vacina. Vacinei. Pronto. Vai, 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 vai pra ele. Pra ele, pra você, eu canto a musiquinha. Vai. Vacinei ele. Vai, ele virou de verdade. Que filho? Vai, McQueen. Toma aquela música de empolgação. Aquela música de empolgação. Aí, eu vou aplicar a vacina em você, McQueen. Vai, papai. Aplica. No camadinho. Vai. Carregando a arma. Não. Vai, papai. Carregando. Uou. Deu certo. Graças a Deus. Nossa, isso foi uma coisa épica. Foi o ser divino que deixou o nosso amigo perfeito. Pessoal, e se vocês querem que o bingolim continue nas nossas aventuras, deixa o like. Esse é o nosso querido novo amigo aqui do canal, bingolim. Quero todo mundo nos comentários. Hashtag bingolim. Valeu, pessoal. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho